E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, pra quem já teve infância e bateu muito tazo assim como eu Tem esse jogo mano que vai trazer um gostinho de nostalgia muito grande Tô falando do Pogs Battle mano, se você quiser baixar ele é gratuito Primeiro o link da descrição E o mais da hora é que você pode competir online Ele não tem português Brasil, mas tem português de Portugal Isso facilita bastante na língua aqui A música eu vou desativar só pra não atrapalhar Mas é uma música bacanérrima também Então aqui a gente tem as nossas coleções de tazo A gente pode comprar aí os pacotinhos Que você pode comprar com dinheiro real também Ou juntar aí com a do jogo Tem eventos, coleções, então a ideia é você batalhar pra aumentar sua coleção Então vamos batalhar aqui E o sistema meu, é bem simples Ele tem um sistema de jogatina parecido com Clash Royale Baseado em turnos e também você pode ali mandar uns emojizinhos e tal Zoando com o adversário No caso aqui eu tenho o meu deck, vamos dizer assim E o adversário tem um dele, eu tô esperando ele confirmar É o Luiz Esses new aqui são tazos que eu não tenho ainda Então vamos lá, vamos para a batalha Aqui no pedra, papel e tesoura Vamos ver ó Ah, perdi no pedra, papel e tesoura Mas beleza Então eu começo Eu começo e vamos lá Joga pro lado, pro outro e pum Não virei nenhum Puta merda, agora é a vez dele Vamos torcer pra que ele não consiga Não conseguiu Maravilha, ele não conseguiu Pegar um pouquinho aqui de lado E põe força Meu Deus, não virei nenhum Não virei nenhum Espero que ele não consiga também Não conseguiu, graças a Deus Então aqui a gente pode zoar aqui ó What the fuck E pum, vira Meu Deus, não virou nenhum Vou tentar pegar de lado pra Basicamente o que ele fez né Ele foi mais ligeiro Agora sobrou pouquíssimos tazos para mim Então vamos lá Não virei nenhum Meu Deus do céu Tô ruimzaço Vamos esperar aí ele Não virou, não virou Beleza, é minha vez Pega pra cá Nossa, não pegou nem nos tazos Que merda Que merda Good game Tá contando vantagem já o fila da mãe Ó, virou mais duas Que lá merda Vou pegar daqui Pra cá Não virei nenhum Meu Deus Esse daqui tem que ter uma manha muito boa Galera Toma, noob Ah, mano Não acredito As vezes você vai fazer um movimento E acaba o jogo Dá umas loucuras Olha, nem pegou Meu Deus Vamos ver ele Ele tá tirando uma com a minha cara Não é possível Não virei Meu Deus do céu Eu não virei nenhuma Não virei nenhuma Ele tá de zoeira Ele tá de brincadeira comigo Não é possível Meu, eu não vou virar nenhuma Eu não vou virar nenhuma Sério isso? Vamos pegar daqui Ah Você desce Você desce até um ponto Ele cai sozinho Putz, grila Ah, não vou conseguir virar nenhum Galera Ele tá batendo bem na frente Também Olha, não consegui Meu, esse jogo traz uma nostalgia Uma nostalgia muito grande Lembrando que se você quiser baixar Galera, o primeiro link da descrição O jogo é 0800, tá? Nossa Quase, meu Quase, quase Que lamarda Sem falar que esse jogo é muito viciante Né, galera? E você pode personalizar Isso Nossa Ele virou e desvirou Novamente Você pode personalizar Você vê que o batedor dele é diferente do meu Porque você pode personalizar Vou bater aqui, ó Ai, não foi? Será que eu tenho que colocar mais pressão ainda? Será que ele Ele reconhece a pressão que você coloca? Vamos ver É, basicamente não é isso Nossa, tá difícil esse duelo, hein, galera Olha, ele conseguiu virar uma Não, ele não conseguiu Nossa, o bagulho Tá virando e não tá, meu Tá virando e não tá Puts, grila Ai, alguma eu tenho que ganhar Não é possível, meu Eu vou perder carta à toa, sim Nossa, ele Pôs força agora, hein E aí Consegui Aí sim, hein Aí sim Não saí vitorioso Mas consegui Recuperar algumas cartas, né Consegui recuperar algumas cartas aqui, ó Vamos aceitar aqui a revanche Vamos jogar contra ele novamente, tá E vamos ver se dessa vez a gente ganha aí do menininho Com o filtro de cachorrinho do Snapchat O oponente saiu, então beleza Vamos sair e vamos puxar outra partida Vamos tentar comprar um pacotinho aqui, ó Pra vocês verem Comprar um pacotinho aqui Comprar esse daqui, ó De três Beleza Eu tenho vinte e seis, né Então sobra dois Então aqui, ó Vamos virar um por um Ó, só taso novo Aí Mais um pacotinho Vamos revelar todos Tem mais um, ó Então aqui a ideia é a gente colecionar os tasos Exatamente o que a gente fazia na nossa infância aí, né Isso é muito bacana Vamos mais uma partida E seja o que Deus quiser Vamos lá Ok Eu ainda não Eu subi pro level dois Eu ainda não loguei, né No meu Facebook Então eu tô como visitante, né Na verdade Olha lá, ele tá procurando a partida Pronto Eu não vou ficar Escolhendo os cards Porque ainda não tem os tasos, né Porque ainda não tem o esquema E vamos aqui Aê, ganhei 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 aí no pedra, papel e tesouro Essa animação é muito louca, né Galera Então bora lá Daqui pra lá Aê, virei um montão já, ó Red Aê, tamo no lucro dessa vez, hein Vamos pelar esse Frank aí, ó Não virou nada Não arranjou nada Então, ó É daqui pra cá o esqueminha, ó Nossa, não virei Caramba Vamos pelar esse Frank aí Nossa, moleque Virou tudo, mano Quem ganhou? Quem ganhou e perdeu? Eu perdi ainda Puta merda Caraca, mano O moleque saiu bem nessa daí, hein Vamos sair da Raivanchi, galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem ver mais gameplays de Pog Barrels Comenta aí Deixa o like Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Pra acompanhar todos os vídeos No mais é isso Tamo junto Valeu Falou Eu fui 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 Fui